Tem momentos que a realidade se impõe, né? Tem momentos que a realidade quase vizinha pra mostrar e pra acabar com o discurso demagógico, com o discurso populista. Dessa vez, o PSOL, né, propôs um projeto, aliás, é sempre bom lembrar, né, esse aí já vai ser a segunda proposta do PSOL que o Bolsonaro sanciona. Acho que ele deve ter sancionado mais propostas do PSOL do que o próprio Lula ou a Dilma, né, que costumavam vetar as medidas do PSOL por serem radicais demais até pro PT, por serem esquerdistas demais até pro PT. Eu me lembro, né, agora citando isso de uma proposta do PSOL pra reestatizar a Vale, né? Aí o relator foi um deputado petista e os petistas, apesar do discurso contra a privatização, o deputado Zé Guimarães, né, um deputado famoso do PT, fez um relatório dizendo que a privatização foi boa, que a privatização gerou empregos, que a privatização gerou eficiência, que, portanto, ia negar aquele projeto pra reestatizar a Vale, né? Então, a gente tá falando desse partido. Muito bem, só propôs um projeto, né, pra estabelecer algumas obrigações trabalhistas no vínculo entre entregador de aplicativo e aplicativo, né? Até então, o entregador de aplicativo, ele tinha completa liberdade pra negociar suas condições de trabalho, né? Ele poderia trabalhar em mais de uma empresa, né? Não tinha nenhum tipo de vínculo, não tinha nenhum tipo de obrigação. E esse era o modelo, inclusive, que a maior parte, né, dos entregadores preferia, né? Um modelo mais livre, com maior autonomia de vontade pra determinar as suas próprias condições de trabalho, o momento que ele vai trabalhar, enfim, né? A carga horária, etc e tal. Muito bem. Então, só propôs esse projeto e o Bolsonaro fez o que? O Bolsonaro sancionou. Um dia depois que esse projeto foi sancionado pelo Bolsonaro, a Uber Eats anuncia que não vai mais fazer entregas de restaurantes, né? Ou seja, isso, inclusive, tem uma entrevista aí do presidente da Brasel, na Associação de Bares e Restaurantes, mostrando que isso aí vai ser uma bomba pro setor, porque o Uber Eats é a segunda principal empresa, né? A principal é o iFood, a segunda principal empresa é o Uber Eats, né? Sem o Uber Eats, você diminui muito a concorrência ali no mercado de entrega por aplicativo. Boa parte dos restaurantes, né, vai ficar extremamente prejudicada nas suas vendas, nas suas entregas, justamente no momento crítico que é daqueles restaurantes, daqueles bares que conseguiram sobreviver à pandemia, que foram pouquíssimos, esses agora que estão tendo um respiro, esses agora que estão tendo um fôlego, né? E a entrega, né, foi o modelo que veio pra ficar, né? Isso fortaleceu muito durante a pandemia pela necessidade das pessoas ficarem em casa, dos restaurantes ficarem fechados e que isso consolidou, né? As pessoas, principalmente a classe médica, pede comida corriqueiramente aí, utiliza com muita frequência esses aplicativos de entrega de comida. Pois, muito bem, né, a realidade se impôs e a gente vai falar sobre isso logo depois. Pois, claro, que você verificar aquele vínculo ali de assiduidade, né, de... É assiduidade? Ah, não, não é assiduidade. Sempre esqueço a frequência, né, um dos requisitos pra você ter... Já destruí a minha parte de pedido de inscrição nesse vídeo, né? Eu vou até dar um Google aqui agora pra saber, pra ver. Ô, não é assiduidade. Três dias depois... Assiduidade e... Eventualidade, 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 não eventualidade, na verdade. Não eventualidade, né, ou seja, não pode ser uma coisa que eu faço... Ah, eu faço uma semana eu faço, na outra semana eu não faço, tá? Tem que ser uma coisa, né, que regular. Depois que você verificar aquele vínculo lá com eventualidade, com não eventualidade, subordinação, né, do botão aí de se inscrever no canal, no sininho pra você receber as notificações e de lembrar que já tá aí havendo um manual de debate político, você que quiser adquirir, o link tá na descrição. Bom, o que nós, os chatos liberais, sempre dissemos? Você estabelecer esse tipo de obrigação pra aplicativo de transporte, o aplicativo vai acabar. Ah, você quer melhorar as condições de trabalho do entregador? Não é com lei, não é saindo de Brasília, não é com regulamentação, não é com burocracia, não é com dirigismo contratual. Não adianta você estabelecer uma condição no contrato que o empregador não vai conseguir cumprir, não vai conseguir pagar, você não vai melhorar a situação do empregado. Pelo contrário, você vai deixar ele desempregado. Muito bem, o que aconteceu? Exatamente isso, milhares e milhares de empregos destruídos por um populismo, uma demagogia barata do PSOL de querer impor obrigações trabalhistas aos aplicativos de entrega e o que Bolsonaro não teve coragem de peitar. Esse discurso populista não teve coragem de peitar, né, ele que sempre... Aliás, eu lembro dele dizendo nos debates, né, não adianta você ter todos os direitos se você não tem emprego, né, o maior, o principal direito trabalhista é o direito ao trabalho, o direito ao emprego. Se ele seguisse esse discurso, ele com certeza teria afetado completamente esse projeto do PSOL. Não foi o que aconteceu, essa empresa saiu, com certeza não é a primeira empresa, não será a última empresa a sair, foi a primeira, mas não será a última sem dúvida nenhuma, justamente porque não adianta você impor encargo na lei se, na realidade, o mercado não pode pagar. Ponto final, né, não adianta se o sujeito não gera valor o suficiente. A produtividade do brasileiro é muito baixa, porque o brasileiro tem baixa qualificação, o brasileiro tem pouca educação, o brasileiro tem pouca experiência de trabalho, né, a mão de obra brasileira, por que ela é tão barata? Porque ela produz pouco, ela é pouco qualificada, né, e se ela é pouco qualificada, se ela produz pouco, o salário não vai aumentar enquanto o sujeito não tiver mais experiência de trabalho ou enquanto a gente tiver investimento sério em educação, principalmente educação básica, educação técnica, quando a gente investir em aumento de produtividade. Não adianta a gente querer aumentar o quanto o sujeito recebe sem aumentar a produtividade. Isso, no máximo, no máximo, assim, na melhor das hipóteses, vai gerar inflação. Na melhor das hipóteses, você vai aumentar o salário do sujeito para além daquilo que ele produz, você vai perder, né, o que deveria ser o lastro da moeda, que é a produtividade, e aí, quando você aumenta a quantidade de moeda no mercado, qualquer produto que está em abundância no mercado perde valor. Quando a moeda perde valor, o preço de tudo sobe. É isso, é consequência lógica, a gente aprendeu isso já nos anos 80, nos anos 90, não tem porquê retroceder para isso, não tem porquê voltar para isso. A gente já aprendeu essa lição, não tem porquê voltar a essa demagogia, voltar a esse populismo. Veja só a Espanha usada como exemplo, né, ah, mas a Espanha fez uma reforma trabalhista, fez uma reforma liberal ali no trabalho e agora está revendo a legislação. Pois, muito bem, veja, veja o rumo que a Espanha está tomando com partidos de extrema esquerda, o mesmo rumo que a Grécia tomou. Olha só o que aconteceu com a Grécia e com o Siriza. O Siriza tem o mesmo discurso do PSOL, né, veja o que aconteceu com a Grécia depois do discurso populista, depois do discurso demagogo, que levou a destruição completa do país numa recessão que eles vivem a consequência até hoje. Foi há anos atrás que eles vivem a consequência até hoje. É a consequência lógica. Você vai criar uma obrigação, não vai dar para pagar aquela obrigação, o cara simplesmente vai cair fora. Ainda mais uma multinacional que não tem necessidade nenhuma de manter sua produção, de manter sua atividade, sua prestação de serviço dentro do país, o cara vai cair fora mesmo, porque ele tem muitos outros países para investir, muitos outros países para gerar emprego, muitos outros países para gerar renda, do que para ficar apanhando de legislação, de burocracia no Brasil. Com todas as dificuldades que você já tem, dificuldades tributárias, dificuldades trabalhistas, dificuldades de infraestrutura, dificuldades de segurança pública, o cara ainda vai passar por mais uma dor de cabeça, porque aprovar uma nova regulamentação, aí a realidade se impôs. Agora eu quero saber quantos do PSOL ou quantos bolsonaristas vão abrir empresas para repor esses empregos que eles destruíram agora com a sanção dessa nova legislação. E aí